A Polícia Rodoviária Federal deu início na última sexta-feira à Operação Carnaval. A proposta é conscientizar a população e prevenir acidentes de trânsito. No ano passado, as operações realizadas tanto pela PRF quanto pela Polícia Militar Rodoviária surtiram efeito. Durante o Carnaval de 2018, nos mais de 30 mil quilômetros de malha viária sob concessão do Governo Federal e Estadual, houve redução no número de acidentes aqui em Minas Gerais. Foram 86 acidentes sem vítimas no ano passado contra 171 no ano retrasado, queda de 50%. Já os números de ocorrências com vítimas passaram de 228 em 2017 para 163 em 2018. Apenas o número de ocorrências de acidentes com vítimas fatais subiu, de 18 para 21. A ação da PRF segue até amanhã, quarta-feira de cinzas, e tem como objetivo reduzir as estatísticas de mortos, feridos e número de acidentes graves durante os dias do feriado. Vale ressaltar que Guaxupé é cortada por uma rodovia estadual, a MG 450, e duas rodovias federais, a BR-491, que dá acesso a São Sebastião do Paraíso, e a BR-146, que dá acesso a Passos. Todas elas estão contando com o patrulhamento das Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária durante o feriado de Carnaval.